E falando em previdência, continua um pente fino aí pra ver irregularidades em vários benefícios. Tiago Berrage está aqui comigo e tem mais informações. Tiago, boa tarde. Oi, Denise. Boa tarde a você, ao ouvinte, ao nosso internauta. O governo vai fazer um pente fino, Denise, em mais de um milhão de aposentadorias por invalidez. Em uma primeira etapa serão analisados 22 mil benefícios concedidos a quem tem menos de 60 anos e a dois não passa por uma avaliação médica. A ideia do INSS é dar sequência ao trabalho que começou em 2016 com os segurados do auxílio doença. A pessoa que receber a carta de convocação deve entrar em contato com o Instituto pelo número 135 em até cinco dias corridos, exceto o domingo, e marcar a perícia. O governo ameaça suspender o benefício caso o trabalho não seja agendado. O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, João Batista Inocentini, não é contra o pente fino, mas alerta. Existe um abuso muito grande de pessoas que não têm nada de doença e usando a previdência, tirando o direito de outras pessoas que têm o direito. Tem de ter, agora tem de ter critério. Se a pessoa tem doença, não pode ser liberada para voltar no mercado de trabalho, se não tem condições. Então, quando acontecer desse jeito, as pessoas que foram prejudicadas, a gente orienta, procura o sindicato, que o nosso departamento jurídico está aqui e vai caminhar junto com a previdência o retorno se ele tiver a necessidade. O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, João Batista Inocentini, Deniz, destaca que em alguns casos, pessoas ficam 20 anos sem passar por uma análise médica. O advogado especialista em direito previdenciário, Rodolfo Hammer, avalia que nem sempre o pente fino pode dar resultado. A palavra que o pente fino trará economia aos cofres públicos me preocupa muito, porque toda vez que tratamos de benefícios previdenciários, não estamos tratando de economia, mas sim de vidas, de direito social. Penso que é, sim, necessário fazer essa avaliação, até porque a lei assim determina, e trazer economia, quando se fala em direito social, na minha visão, se distorce o objetivo da legislação, que é trazer aos segurados segurança para que ele possa se tratar e, se tratando, ter a sua recuperação. Independentemente do prazo, se ele ficou um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, e aí sim fazer essa avaliação com bastante critério e com uma perícia muito bem elaborada. O advogado Rodolfo Hammer aponta que o INSS deveria investir na reabilitação de quem ainda teria condições de retornar ao trabalho. Agora, Denise, pegando o ranking dos estados, São Paulo é o que mais gasta com aposentadoria por invalidez, ou que mais tem aposentados por invalidez, que quem paga é o governo federal. São 227 mil segurados. E, na sequência, vem Minas Gerais com 157 mil. Então, no total, serão um milhão de aposentadores por invalidez, e no processo que trata do auxílio-doença, ainda faltam pelo menos 500 mil processos para serem reavaliados. É claro que precisa tomar um cuidado, que quem precisa do benefício tem que continuar recebendo. O governo estima uma economia de até 17 bilhões de reais com esse pente fino nos dois benefícios. Agora, as pessoas ficarem vários anos recebendo benefícios sem comprovar a necessidade, porque as pessoas podem se reabilitar, podem voltar a ter condição de trabalhar, podem exercer uma outra função. A medicina avançou muito e, às vezes, nem é um caso tão grave assim. A pessoa dá um jeitinho na época e consegue o benefício, consegue a aposentadoria. É justo quem tem direito, não é que tem que continuar recebendo. Agora tem muita fraude. Chega na época que a pessoa vai passar pela perícia, a pessoa para de tomar remédio, a pressão sobe, aquela coisa toda. Fica pior e continua. Fica pior. Claro que tem que se combater a fraude, mas também tem pessoas que se aproveitam do sistema. Exatamente. E tem um custo. O governo fala até 17 bilhões, então é muita coisa.